Bom dia, o sol já nasceu lá na fazendinha O sol já nasceu lá na fazendinha mesmo, aqui a gente tá cheio de verde, 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 verde A mãe pediu pra mostrar pra vocês a orquídea, vem aqui mãe mostrar agora Bom dia, dona Maria Mostra a orquídea Ai, agora que eu vi que ela tá com... vai abrir, será? Olha, já abriu, já tem uma aberta, é verde, olha só Vai ficar bonita, tem um, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez mãe Mas ela só deu um caixa, outra vez ela tinha dado uns três E tem todas aquelas também que tão com... Olha tanto Aqui é bonito, né, tudo verdinho, 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 verdinho E essa aqui, Alessandra, essa aqui é diferente, poucas pessoas tem Vem cá ver, vem, bota em casa Ah, fica muito claro Porque eu sou Ó, elas são assim, ó Não sei se você dá pra ver Ela dá... Ah, não acredito É flor aqui? É Tem muito vento É tudo florzinha, ó Olha Cada tapizinho que ela tem, ela abre uma florzinha Que tri Olha Aqui sim, dá pra cantar tranquilamente o sol já nasceu na fazendinha, né? Até o carro do Henrique tá aí na sombra Ó Vento, pato, galinha, cocaricó Olha, que coisa mais linda Contato total com natureza Até o ar é mais puro, né? E as florzinhas da mãe Vou lá colocar um... Olha que look bonito de inverno Vou lá colocar um tênis E eu quero ir lá embaixo com o pai nas galinhas Bom dia! Bom dia, Henrique! Bom dia, pai! Quero ir lá embaixo nas galinhas Cadê uma tênis, será? Aqui Ó Vamos colocar E aí Aqui a gente tem Isso aqui Meu sonho de consumo é ter uma rede em casa Olha o pequenininho, gente Olha o pequenininho Dentro da água você foi Ai, que vontade Se eu tivesse uma... Uma casa Eu ia adotar esse aqui Olha Olha Oi, minha coisa linda Ai, ele morde, gente Olha que coisa mais linda Os irmãozinhos dele foram adotados E daí A mãe pegou ele Lindo Você quer vir pra casa comigo? Você quer vir pra casa comigo? Vamos? Vamos pra casa comigo? O Nick não ia gostar muito, eu acho Mas é que é muito pequeno lá, né? Oi, minha lindão Lindão Ai, meu Deus do céu Coisa linda Aí Se eu tivesse uma sacadinha lá no apartamento Eu certamente iria colocar Uma rede assim, ó Coisa mais maravilhosa desse mundo todo Uma rede, né? Mas imagina Ainda mais lá Que é tudo apertadinho Mesmo coisa se tiver... Oi? Se tivesse rede Eu não ia ficar na sacada Porque todos os vizinhos iam ficar olhando, né? É isso que é ruim de morar no apartamento, né? Oi, amor Ai, que vontade de a gente adotar Mas tu já foi adotado pela mamãe, né? Pela vovó, no caso Lindo! Toda noite ele chorou Porque eu passei ontem o dia inteiro com ele no colo E na hora de soltar ele Ele queria ficar no colo, né? Na hora de dormir Ai, meu Deus do céu 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 Você é muito gatinho Ai, meu Deus do céu Você é muito gatinho Ai, coisa linda! Um cachorro muito gato é esse, ó Um cachorro muito gato Lindo A mãe ama cachorro Peraí na rua, né? E vai cuidando, vai cuidando Vai cuidando Agora a gente vai Moro, você tem Pra guardar meu celular? Ai, tá sempre grudado, moro Como é que eu vou ficar sem tu? Olha, sempre grudado Filho, agora eu chamo o filho O Nicky, olha, esse aqui vem O pai tá lá embaixo Dando comida pras galinhas Olha o tanto que a seca prejudicou Sabe? Tipo, a gente vinha pra cá Tava sempre cheio, cheio, cheio de salada E agora tá vaziozinho, ó Não tem muita coisa A gente vê Radit Olha, mano, ele tá atrás de ti Olha, ele tá atrás de ti Ai, pronto Pronto, já adotamos uma criança Eu não sabia que o brócolis dava assim, sabia? Que dava assim e ia ter que cortar Não tinha ideia Pois é Tá vendo? Olha só, tudo De terra seca Ó, aipim, laranja Que o pai falou que deu ruim com a laranja também Limão, que tem pouquinho Olha as galinhas Eu vim ontem aqui, né? Mas acho que eu não mostrei tudo pra vocês Tem que ver a tristeza do açude De como tá Ó, tem uma aqui fora Pai, tem uma solta E é uma baita de uma galinha Ai, que susto É uma baita de uma galinha Ali fora Tem uma galinha aqui fora Tem uma galinha aqui fora Ali, ó Olha aqui o tamanho dos pintinhos Olha esse pintinho preto Olha esse pintinho preto Tem um monte e monte de galinha aqui Conseguiu pegar fácil? Sim Por que que essa aí saiu? Codorna Aqui tem mais um Tem um espação pra essas galinhas, né? Enquanto o pai tá preparando a ração lá Vou te mostrar Vou te mostrar o açude Como secou Olha a tristeza Do açude que secou Ó Eles estavam tirando barro Lembra que eu mostrei pra vocês num vídeo? É aí Não acabaram ainda, né? Tem uns 4 metros de fundura Esse açude aqui Mas olha o tantinho de água Que sobrou Tá vendo? E olha essa sem vergonha no sol Os bonitinhos aqui no sol, né? Longe de todo mundo Pra encher o saco E aqui é a realidade do nosso açude Ó, tem uns 2, 3 peixinhos Tá vendo que tá passando água lá? O pai disse que só tem lambari aqui dentro agora Só tem lambari E o resto eles conseguiram tirar Mas é muito triste, né, gente? Desde dezembro que não chove de verdade Aqui no sul Dá umas garazinhas Um dia de chuva Mas não adianta nada, né? Tem que chover no mínimo O que? Uma semana direto? Coisa que a gente não tem Imagina, olha a água Parece um lodo de podre, né? E essa água é bem limpinha E as galinhas ouvindo barulho do pai Já estão aqui na porta esperando A ração Eles estão ouvindo um barulho do milho É, barulho do milho O que você tá fazendo? Cuidado do babantinho pra tal As coisas lá Tem? Ah, sim O que? O chaco lá em cima tá se mexendo É? Aham Ai, que susto Olha o tamanho do galo Dá pra passar a mão nele? Não Ele vai te picar Ele tem a pena Olha Nossa, que delícia esse pelinho dele Essa é a pena dele Mas olha que bonito Esse usa a Helden Schultz Como se fala? Olha o tamanho Olha que bonito Eita, que brilho Deixa eu entrar aqui Deixa eu amarrar a minha calça que tá aberta aqui A barra pra mim Não, uns 5 quilos no mínimo de galo Se fosse a balança que ia pesar ele Já soltou a galinha ali Agora não tem como passar Deixa eu ver Não, tô louco Olha o tanto Olha lá o galo Maiorzão Gente, que pena linda que ele tem, né? E aqui elas estão colocando ovo Deixa eu jogar um pouquinho Não, não, bico Bico sim Ó Ó, garzada Tenta, bota na mão Eu não Vamos entrar Olha, tem ovo E essa daqui dentro, o que quer? Ai, tem mais ovo aqui Ó, que lindo É quentinho, será? É aqui, ó Ai, tá quentinho o ovo Tem só dois, pai Dois ovos Ui, para, né? E aqui tem mais outro ali Pessoal, ó Duvido que ela vem Nossa, que susto Venham Nossa, elas estão doidas de fome Olha o pai Olha o pai Tira uma foto minha lá Comer das galinhas, amor Elas têm mais espaço aqui Do que eu lá no apartamento Olha a quantidade de espaço Que elas têm para correr Ui E tem até mais uma para cima Bom dia, amiguinhas Como vão? Uh, uh Bom dia, amiguinhas Como vão? Tu não vê tanta poluição Uh, uh Nessa cidade Tu vai Cidade do Angelo Tu vai Tu faz nem ver o sol Brilhado Tanta poluição que tem, cara Se vai ter amanhã cedo Vai filosofando No final da tarde Tu vê que a Ai, que lindo, morro Tu, um moço da capital No meio de umas galinhas No meio de nada Num potreiro Que lindo De ver Ai, morro Que sonho de vida Imagina se tivesse filho, amor Correndo aqui No meio das galinhas Que felicidade Vai, olha lá A gente tem uma galinha lá em cima, ó Pai Lá longe, ó Tinha que ter fechado aqui A porta Aí, do nada Umas abelhas Acho que vocês não conseguem ver Pararam aqui Atrás dessa lona E fizeram um favo de mel Uma colmeia Ó, lá naquela caixinha Também tem Mas aqui Ai, vamos ver se eu consigo ver Do lado de cá, né Pra não ser picada Tá olhando as abelhas? É, eu acho que dá pra ver ali, ó Tudo aquilo Aqui, uma abelha, ó Tudo isso aqui São as abelhinhas Ó, dá pra ver Tá vendo que elas estão Voando ao redor ali? Eu dei o zoom aqui Pra aproximar Que daí distorte Um pouco a imagem Mas olha lá Meu Deus do céu Tem o que, amor? Umas cinco camadas Por aí Umas cinco camadas E pra tirar Aquilo ali nunca, né Ah, não tem como tirar Imagina Que o pai vai se meter ali no meio Mas que queridas Olha que elas foram Embaixo da lona Olha o tamanho do Henrique Perto das bananeiras Sabe que antes da mãe ter sítio Eu nunca tinha visto Bananeira E os cachos também São bem grandes, né Vai chitando ela pra cá Mas eu tenho medo de machucar ela Não vai machucar ela Passou no esquadrão Passou no esquadrão Já pode morar aqui E olha que linda Ela é grandona Agora qual é que ela vai Deu, passou no teste Agora a gente fecha aqui Como é que eu fecho isso aqui, será? Aqui Deu E agora os tênis sujos de merda De barro Hoje estamos realizando o sonho do Henrique Da churrasqueira ao ar livre Olha a churrasqueira da mãe Bem aqui no cantinho Aí aqui tem carne de porco Carne de gado Aqui em cima a gente tem uma chapa de um fogão Que aí Aqui a gente colocou pãozinho de alho Pãozinho, né A gente chama de cacetinho E essa maionese de alho A gente colocou Fez em casa A mãe fez A gente colocou o alhozinho dentro Então tem pãozinho de alho Aqui bifezinho No sol, gente Olha aqui Ai que delícia Peraí que entrou o fumar aqui no meu olho Aí Eles aqui Já estão comendo Deixa eu pegar Esse aqui é de que mãe? Porco? Gado É? Deixa eu pegar um pezinho E olha A cremosidade que ficou Essa Maionese da mãe Pãozinho assim Gente, que delícia, amor Oi, gente Já chegamos em casa Primeira coisa que eu fiz Foi tomar um banho De cima a baixo Assim, lavar meu cabelinho Porque lá na mãe não lavei E aí eu tirei meu esmalte Não tô gostando de esmalte De cor muito clara Muito apagada Que nem eu tava, sabe? Já tô doida pra colocar um vermelhão Um rosa bem forte aqui Então eu tirei E vou pintar agora à noite Tomei meu banho Passei meus creminhos aqui no meu peito Tô ainda de sutiã, né? Sutiã cirúrgico Mas, gente Como é bom, né? Rever as pessoas que a gente ama Na verdade Eu amo estar em casa Eu gosto muito De estar em casa Tu lembra que eu falei Num vídeo Eu gosto da minha companhia De colocar um somzinho alto De ficar eu e o Nick sozinhos De... De ter esse meu tempinho Sozinha Fazer o que eu quero Assistir o que eu quero Como é o que eu quero Sem estar ninguém por perto Mas Tava com tanta saudade deles Tanta saudade deles E me fez tão bem ir lá E ver que eles estavam bem Sabe? Porque Como a gente mora longe A gente sempre fica com a impressão assim Nossa Eu tô falhando Na questão de presença de filho Eu tô falhando Na questão de Estar presente De me importar É uma coisa boba minha Eu acho Porque eu acho que Quem mora longe Não tem sempre isso Mas De estar lá De dizer assim Mãe Que aconteceu Você tá bem? De ver que eles estão bem Que eles estão felizes Lá no sítio Sem ninguém ao redor Tão gostosinho Sabe? Tão bom estar lá Na presença dos bichinhos De contato com a natureza Me fez um bem danado Colocar os pezinhos no chão Isso que a gente nem gravou Muito Muito assim Pra vocês Eu fiquei lá Os dois dias Bem quietinha E foi incrível Então é isso Espero que tenham gostado do vídeo Toda vez que eu apareço aqui Pra falar com vocês Eu nem me olho no espelho Pra ver se não tá sujo Se eu não tô com tatu no nariz Nada Nem me olho Nem com a câmera e gravo Então me desculpe aí Se eu estiver Com alguma coisa Eu esqueci de maquiagem Amo vocês, gurias Até amanhã Tchau, tchau